Maria, pegue o cheque dos seus colegas e venha para o palco, venham os dois para o palco, podem vir, pronto, venha para cá. Olha a Maria, vou só, vem você para cá, vem você para cá, pode vir, vem para cá Maria, pode sentar aqui, vem você para cá, vem você para cá, Romulo, pode sentar aqui. Ok, muito bem, muito bem, muito bem, pode deixar o cheque comigo aqui, pode deixar o cheque dos seus colegas aqui. Vocês já entenderam bem? Entendi. Já, você sabe que você ganhou 27.500, e se você colocar o meio, você vai sair no prejuízo, sabe, você pode ganhar sozinha, 112 mil, você ganhou um programa de blepes, você pode blefar em cima dele, você pode dizer que vai fazer uma coisa e fazer outra, você recebe 112 mil, jogo é jogo, mesma coisa você, você ganhou 31 mil, agora com 31 mil, você se colocar o meio, você vai perder 17, se você colocar o 7 e ela colocar o meio, você ganha 112 mil, você ganha muito mais do que 14 mil. Então, agora, você vai olhar bem nos olhos deles, os dois se aproximem, por favor, que aqui está o dinheiro todo, 112 mil, é um bom dinheiro, não é, Romulo? Sim, é um bom dinheiro. É um bom dinheiro? Se você ganhar os 112 mil sozinho, o que você faz? Nem sei. Nem sabe? E se você ganhar os 112 mil sozinho, o que você faz? Eu compro um apartamento. Ah, compro um apartamento, então, tá bom. E se você ganhar 14 mil sozinho, eu não compro apartamento? Não. Não compro. E se você ganhar 14 mil sozinho? Compro um carro, né? Não compro um carro, é um carro, um carro, talvez um carro usado, não? Não. Tem novo por 14 mil? Então, tá bom. Então, você olha bem nos olhos dele, durante um minuto, você vai tentar convencê-lo, vai dizer para ele o que é que você pretende fazer, pode até blefar, e vai dizer para ele o que é que ele deve fazer, tá bom? Tempo ou minuto? Você quer dividir todo mundo? Eu achava melhor dividir com todo mundo. O que você vai fazer? Vou dividir. Então, você vai colocar o meio ou vai colocar o sete? O meio. O meio. O meio. E aí você fica sem o apartamento. Agora, se você colocar o sete, você pode, se ele colocar o meio, você pode ganhar o apartamento. Você vai colocar o meio ou vai colocar o sete? Então, é que está arriscado também, já sai sem nada. Mas o que é que você... Fale para ele, fale para ele o que você vai fazer. Mas viu, Maria, você está morrendo? Não, meu tio, é ela só. Por enquanto, tem um minuto para ela. Pode dizer para ele o que você vai fazer, o que ele deve fazer. Eu vou colocar o meio para a gente dividir. Porque eu prefiro 14 mil. Fico tranquila porque eu estou desempregada, estou sem trabalhar. Aí, ajuda a minha mãe em uma reforma que ela está fazendo em casa. Usa esse dinheiro até arrumar um emprego. Dá para eu me virar. Bem, isso é o que ela está dizendo que vai fazer. Ela pode chegar na cabine e colocar o sete. É um problema dela. Agora, você tem um minuto para dizer o que você vai fazer. E para dizer o que você gostaria que ela fizesse. Olha, Maria, eu acho que o mais interessante realmente é colocar o meio. Mas eu acho que você está um pouco nervosa. Mas eu estou passando a tranquilidade para você. Você pode ficar tranquila, pode jogar o meio. Porque a gente vai ficar com essa grana, vai rachar, vai sair todo mundo feliz. O importante é esse dinheiro sair da mão do Silvio. Vem para nós. Ok, eu também acho. Então, você pode, na tranquilidade de colocar o meio, que eu vou colocar o meio e a gente vai tirar esse dinheiro. Porque se a gente ficar nessa do montante, porque ele está falando do montante, do dinheiro do montante completo. Tá, é grande, são 116 mil reais. 112 mil. 112 mil reais. Montante é grande. Mas se ele não sair daqui, do que adianta? Bom, é verdade. Mas acontece também, eu já fiz diversos programas. E tem gente que fala que vai fazer uma coisa e faz outra. Porque tem que ter coragem. Para ganhar 112 mil, tem que ter coragem. Não é, com medo não vai ganhar nunca nada. Então, ou você com medo ganha 14 mil, ou você com coragem ganha ser de 12 mil. Pode continuar. Eu acho que é melhor ter, colocar o meio realmente. Pô, se eu estou olhando para o seu olho, estou falando, coloca o meio, vamos colocar o meio, vamos rachar todo mundo. Acabou, 14 mil, sai da mão dele. Porque ele está jogando para a gente colocar o 7, nós dois. Para mim, tanto faz. Agora, Maria, se você tiver coragem, você coloca o 7, ele coloca o meio, você ganha ser de 12 mil? A vontade, pode falar para ele. É uma questão de coragem. Quem não tem coragem no jogo, é só ela agora. Quem não tem coragem no jogo, não ganha. É verdade. Na verdade, quem tem coragem, pode ganhar ser de 12 mil. Você não vai entrar num jogo para ganhar 10 reais, para ganhar 100 reais. Você entra num jogo para ganhar um milhão. Como aqui não tem um milhão, você pode entrar para ganhar ser de 12 mil? Pode continuar. É já, só de estar aqui, já é um grande prêmio, né? Vai sair com dinheiro melhor ainda. Então, melhor seria os 14 mil reais. Só ela, só ela, só ela. Só ela. Então, a gente fica, a gente... Você vai colocar o meio. Eu vou colocar o meio. Você vai colocar o meio. Eu já combinei com as meninas lá embaixo, está todo mundo... Muito bem, coloque o meio, se você quiser, se você quiser colocar o 7, ele pode... Aí, você vai colocar o meio, ele coloca o meio, você toma tudo dele, fica tudo para você. 112 mil, você compra um apartamento. Agora, ela está dizendo que vai colocar o meio. Se você acreditar nela, você coloca o 7, você fica com 112 mil para você. Vou chamar... Aqui está a sua carta, o meio e o 7, pode pegar. Pode ir para a cabine. Aqui está a sua carta, o 7 e o meio. Pode ir para a cabine. Alô, cabine 1. Alô, cabine 1. Oi, senhor. Venham vocês aqui para o palco, venham vocês três aqui para o palco. Alô, cabine 2. Fala, senhor. Oi, senhor. Venham os três aqui para o palco, venham para o palco, pronto, estão chegando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se os dois vão blefar. Vamos ver se só um vai levar os 112 mil. Vamos ver se os dois vão colocar o meio e aí vão levar 14 mil para cada um. Vamos ver o que vai acontecer. Porque nesse programa pode acontecer de tudo. Venham para cá, venham para cá, vocês da cabine. Venham para cá também, venham para cá. Venham para cá. Venham para cá. Pode ficar aqui. Aqui, Maísa. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui, Hélida. Pode ficar aqui. Bom, então, a Maísa. A Maísa estava com 16 mil. A Hélida e a Tatiana. Tatiana, você tinha só mil. Tomara que você transforme em 14 mil. Você tinha 4 mil. Tomara que você transforme em 14 mil. Você tinha 16 mil. Se você levar 14, vai perder 2. Agora, entendeu rapazes daqui? Não veio ninguém? Venham para cá, venham para cá. Venham para cá. Venham para cá. Podem ficar aqui. Podem ficar aqui. Ah, são 3 homens contra 3 mulheres. Agora que eu reparei. André, você tinha 21 mil e 500. Pode ser que você ganhe só 14. Você tinha Carlos, 8 mil. Pode ser que você ganhe 14. Pode ser que você fique sem nada. Torlo tinha 3. Pode ser que você fique sem nada. Bem, agora eles já foram lá para dentro. Pode sair da cabine. Pode sair. Pode sair. Venham para cá. Pronto. Pode ficar aqui. Pronto. Pode sair da cabine. Pode ficar ali. Pronto, pronto, pronto. Vamos ver. Vamos ver. Ô, Tatiana, o que você acha que ela fez? Ela colocou o meio ou colocou o 7? Qual é a sua opinião? Eu acho que ela colocou o meio. Vai torcer para isso. Também. E você, Hélida? O que você acha que ela fez? Torço para que ela tenha colocado o meio também, mas é muito difícil saber. Mas o que você acha que ela fez? Colocou o meio. Meio. E você, o que você acha que ela fez, Maísa? Eu acho que ela colocou o meio. Colocou o meio. Pelo menos eu gostaria que ela fizesse isso. Você gostaria? Claro. E você, vamos ver agora a opinião dos homens. E você, Paulo, o que você acha que o Romulo fez? Bom, nós já havíamos conversado bastante. Eu acho que a opinião mais correta seria colocar o meio. Eu acho que ele colocou o meio. E você, Carlos, acha que ele colocou o meio? Eu estou confiante que sim. E você, André? Eu acredito que ele tenha colocado o meio. Bem, vamos ver. Vamos ver se um dos dois blefou. Se um dos dois blefou, ganhou 112 mil. Então ficou sem nada. Vamos lá. Romulo. Agora, o Romulo falou que ia colocar o meio. Vamos ver se ele colocou o meio. Vamos ver. Vamos ver se ele colocou o meio mesmo. Ele falou que ia colocar o meio. Agora, vamos ver se ele colocou o meio. Colocou o 7. Vamos ver. Ui, colocou o 7. Ele colocou o 7. Agora, vamos ver se ele vai ficar com o dinheiro todo sozinho. Se você colocou o meio, ele blefou em cima de você. E se você colocou o 7, os dois blefaram. E os dois saem sem nada. Vamos ver se você colocou o meio, colocou o 7. Vamos ver. Ui, ui. Colocou o 7 também. Então, os dois blefaram. Os dois ficaram sem nada. Os 112 mil voltam, voltam para a valeta, porque os dois blefaram. Bem, pessoal, muito obrigado a todos. Até o próximo programa, 7 e meio, porque hoje a valeta vai embora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tá legal. Isso foi basicamente o que aconteceu até agora. Ross estava apaixonado pela Rachel desde... Bom, desde sempre. Mas sempre que ele tentava contar para ela, alguma coisa atrapalhava. Quando não eram gatos, eram italianos. Até que finalmente o Chandler disse assim, esquece ela, vai. Mas quando o Ross estava na China numa escavação, o Chandler deixou escapar que o Ross estava apaixonado pela Rachel. E ela disse, ai, meu Deus. E aí ela foi ao aeroporto encontrar com ele quando ele chegasse. Mas o que ela não sabia era que o Ross estava saindo do avião com outra mulher. Uh-oh. Então isso é basicamente o que precisam saber. Mas já falamos muito da gente. Como é que vocês estão? Friends. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in seconds. Bom, deixa eu ir. Amém.